Agora confere, me faz sofrer Hoje tive na tristeza, foi um alvo de alegrar Mas o tempo foi passando, comecei a desconfiar E agora já é tarde, não te quero mais Agora já é tarde, não te quero mais Precisava de carinho, e ela não me deu Até já é tarde, não te quero mais Até já é tarde, não te quero mais Precisava de carinho, e ela não me deu Até já é tarde, não te quero mais Agora já é tarde, não te quero mais Nunca mais precisava de carinho Precisava de carinho, e ela não me deu Sucesso! Eu me acho que eu gosto de gravar longe Eu não sei o que 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 Passava o pé Passava o pé Passava o pé Todo mundo presente Vamos lá, vamos lá Você me madurou demais Pois agora que está longe Diz que seja a minha falta Tudo deve ter que ir pra me aprovar A minha vida pra você não é bem vazia